CD's autorizados, a potência é aqui! Eu sinto muito, playboyzinho chegou Nessa balada que peco pecoa Se tem mulher, ele faz um regaço É considerado o reto zamaço Eu sinto muito, playboyzinho chegou Nessa balada que peco pecoa Se tem mulher, ele faz um regaço É considerado o reto zamaço Cheio de marra, o moleque é veloz Só pega as lindias, não deixa pra nós Ferrari, Redwood, Black, nozói Fazer o que? Se o moleque é playboy Cheio de marra, o moleque é veloz Só pega as lindias, não deixa pra nós Ferrari, Redwood, Black, nozói Fazer o que? Se o moleque é playboy Só pega as patricinhas, filhinha de papai As piriguete, ele curte demais Rasga dinheiro, paga whisky pra nós Fazer o que? Se o moleque é playboy Rasga dinheiro, paga whisky pra nós Fazer o que? Se o moleque é playboy Eita, nós! Açulera esse negócio aí, meu filho Eu quero ver Eita, moleque doideiro, hein? Esse cabelo vermelho aqui, ó Rogerson de boys Pode decorar esse nome aí, viu? Se desautorizados, a potência é aqui Eu sinto muito, playboyzinho chegou Nessa balada quem pegou, pegou Se tem mulher, ele faz um regaço É considerado o rei dos amassos Eu sinto muito, playboyzinho chegou Nessa balada quem pegou, pegou Se tem mulher, ele faz um regaço É considerado o rei dos amassos Cheio de marra, o moleque é veloz Só pega as lindias, não deixa pra nós Ferrari, Redwood, Black, nozói Fazer o que? Se o moleque é playboy Cheio de marra, o moleque é veloz Só pega as lindias, não deixa pra nós Ferrari, Redwood, Black, nozói Fazer o que? Se o moleque é playboy Só pega as patricinhas, filhinha de papai Aspiriquete, ele curte demais Rasgar dinheiro, paga o isque pra nós Fazer o que? Se o moleque é playboy Rasgar dinheiro, paga o isque pra nós Fazer o que? Isso é som de boys Deu pra entender, meu filho? Isso é som de boys Ha, 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 é o Roger, meu filho Cabelo bem, bem Isso é som de boys Tem que respeitar esse menino, hein? Roger, som de boys Eita nóis É mais um achonado, hein? Valeu, Jason Rodrigues Essa é boa, hein? CDs autorizados A potência é aqui Eu não acreditei O cego no amor Deixei me levar Pela paixão Não acreditei Quando me disseram Que você não valia nada Agora eu sofro de paixão Não vou mais chorar Não vou mais sofrer Por você Ei, 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 ei Não vou mais chorar Não vou mais sofrer Por você Ei, ei, ei Te dei meu coração E você mesmo vou Acreditei demais Nesse tal de amor Já sofri o bastante Por você Mas a partir de hoje Eu não vou mais sofrer Eu Não vou mais chorar Não vou mais sofrer Por você Ei, 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 ei Ei, 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 ei Tem que respeitar o cabelo vermelho, hein? Tá com mais CDs autorizados A potência é aqui Eu não acreditei no cego no amor Deixei-me levar pela paixão Não acreditei quando me disseram Que você não valia nada Agora sofro de paixão Não vou mais chorar Não vou mais sofrer por você Não vou mais chorar Não vou mais sofrer por você Te dei meu coração e você mesmo, pô Acreditei demais nesse tal de amor Já sofriu bastante por você Mas a partir de hoje eu não vou mais sofrer Eu não vou mais chorar Não vou mais sofrer por você Ei, 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 ei Não vou mais chorar Não vou mais sofrer por você Ei, 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 ei Eu não vou mais chorar Não vou mais sofrer por você Ei, 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 ei É amor demais, meu filho Tô só assuntando esse negócio, hein Alô Gil, sim, meu filho E juro, compadre E juro, compadre CDs autorizados A potência é aqui E toma mais Gostei 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 Saudade Gostei 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 E te mandar ele brincar E tem bom que não volta mais Se eu pudesse eu voltaria atrás Eu faria tudo muito diferente Largaria tudo só pra apostar na gente E tem bom que não volta mais Se eu pudesse eu voltaria atrás Eu faria tudo muito diferente Largaria tudo só pra apostar na gente Largaria tudo só pra apostar na gente Eiiiiiiiieeeeee É som de voz É smashed Afino que eu vi É pressão, viu CD's autorizadas A potência é aqui O seu irmãozinho fica passar na cola Pra gente dar um beijo Meu bisco, mera foda Ou se o pai mandava, ele nos vigia Mas a gente dá um jeito De mandar ele brincar É bom que não volta mais Se eu pudesse, eu voltaria atrás Eu faria tudo muito diferente Largaria do sapo, aposta na gente É bom que não volta mais Se eu pudesse, eu voltaria atrás Eu faria tudo muito diferente Largaria do sapo, aposta na gente É bom que não volta mais Se eu pudesse, eu voltaria atrás Eu faria tudo muito diferente Largaria do sapo, aposta na gente É bom que não para não, viu? É uma atrás da outra igual um garrafamento Roger, som de voz Deixa de manha novinha Som de voz CBs autorizados A potência é aqui Vem cá novinha, deixa de manha Eu vou te levar pra cama Sou carinhoso, sou pegadula Vou te beijar e depois fazer amor Vem cá novinha, deixa de manha Eu vou te levar pra cama Eu vou te levar pra cama Sou carinhoso, sou pegadula Vou te beijar e depois fazer amor Aonde eu chego, a mulherada Fica tudo assenhada Eu levo elas lá pro meu apê De um e um eu vou botando o pamuim Aonde eu chego, a mulherada Fica tudo assenhada Eu levo elas lá pro meu apê De um e um eu vou botando o pamuim Vem cá novinha, deixa de manha Eu vou te levar pra cama Sou carinhoso, sou pegadula Vou te beijar e depois fazer amor Vem cá novinha, deixa de manha Eu vou te levar pra cama Sou carinhoso, sou pegadula Vou te beijar e depois fazer amor Vem cá novinha, deixa de manha Vem cá novinha, deixa de manha Eu vou te levar pra cama Sou carinhoso, sou pegadula Vou te beijar e depois fazer amor Aonde eu chego, a mulherada Fica tudo assenhada Eu levo elas lá pro meu apê De um e um eu vou botando o pamuim Aonde eu chego, a mulherada Fica tudo assenhada Eu levo elas lá pro meu apê De um e um eu vou botando o pamuim Vem cá novinha, deixa de manha Eu vou te levar pra cama Sou carinhoso, sou pegadula Vou te beijar e depois fazer amor Vem cá novinha, deixa de manha Eu vou te levar pra cama Sou carinhoso, sou pegadula Vou te beijar e depois fazer amor Chega mais novinha Cidinhas autorizadas A potência é aqui Isso é tudo Respeita o cabelo vermelho Enche de manha novinha Eu sei que voltar atrás Bebi não cola Eu sei que não rola Mas se for me redimir O tempo só me fez sofrer demais Confesso que não fui um bom rapaz Mas agora reconheço que fui mal Desculpa se eu fiz sofrer demais Desculpa se eu lhe fiz chorar Não foi minha intenção Lhe machucar Na hora que eu mais precisei Foi você que me estendeu O meu coração O meu coração só quer pedir o seu perdão O meu coração só quer pedir o seu perdão Falando de amor Falando de amor Hoje são de voz É paixão demais Cidinhas autorizadas A potência é aqui Desculpa se eu lhe fiz chorar Não foi minha intenção Me machucar Na hora que eu mais precisei Foi você que me estendeu A sua mão Desculpa se eu lhe fiz chorar Não foi minha intenção Lhe machucar Na hora que eu mais precisei Foi você que me estendeu A sua mão O meu coração só quer pedir Do seu perdão O seu perdão O meu coração só quer pedir Do seu perdão O meu coração só quer pedir Do seu perdão Sabe aquele passado que nunca passou Flashbacks a todos os momentos lembram nossa moa Não irá jamais fazer como eu Assuma teus erros, problema é seu Vai, tchau Quando não der mais Nem veio me procurar, eu te superei De tanto chorar, eu sonhei demais Que pena que nunca me notou Um passado que nunca passou Uma chama que não se apagou E tem mais E adoro que pra mim já passou E não me venha com o teu juro de amor Então melhor eu continuar só Então melhor eu continuar só E adoro que pra mim já passou E não me venha com o teu juro de amor Então melhor eu continuar só Então melhor eu continuar só Sabe aquele passado que nunca passou Flashbacks a todos os momentos lembram nossa moa Não irá jamais fazer como eu Assuma teus erros, problema é seu Vai, tchau Quando não der mais Nem veio me procurar Eu te superei De tanto chorar De tanto chorar Eu sonhei demais Que pena que nunca me notou Que pena que nunca me notou Um passado que nunca passou Uma chama que não se apagou E tem mais E adoro que pra mim já passou E não me venha com o teu juro de amor Então melhor eu continuar só Então melhor eu continuar só E adoro que pra mim já passou E não me venha com o teu juro de amor Então melhor eu continuar só Então melhor eu continuar só Eu te juro, compadre Eita cavalinho de bãozou Chama Chama na cadraga Ela me chama de cowboy Eu chamo ela de calguel Meu Deus do céu Mas que lapada de chapéu Ela me chama de cowboy Eu chamo ela de calguel Meu Deus do céu Mas que lapada de chapéu Esse cavalo nosso é bom Esse cavalo é bom demais Nesse cavalo Nós balançamos no cão Esse cavalo nosso é bom Esse cavalo é bom demais Nesse cavalo mais balança, mas não cai Mas que cavalinho do bom, ele marcha pra carai Não sou sem filo, o cavalinho do papai Mas que cavalinho do bom, ele marcha pra carai Não sou sem filo, o cavalinho do papai Olha, botoque, botoque, botoque Cavalo bom, não precisa de chicote Olha, botoque, botoque, botoque Nosso papão é só na marcha, no galopo Olha, botoque, botoque, botoque Cavalo bom, não precisa de chicote Ele é fotóg, 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 fotóg Nossa, tá fácil, toma nossa, tá bom Eita, vai, cavalinho O bicho pão do caramba, hein Segura, piada Quem não tem as manhas não entra não, hein Chama, chama a Naca Drag Ela me chama de cavai, eu chamo ela de caldéu Meu Deus do céu, mas que lapada de chapéu Ela me chama de cavai, eu chamo ela de caldéu Meu Deus do céu, mas que lapada de chapéu Esse cavalo nosso é bom, esse cavalo é bom demais Nesse cavalo nosso balança, mas não cai Esse cavalo nosso é bom, esse cavalo é bom demais Nesse cavalo nosso balança, mas não cai Mas que cavalinho do bom, ele marcha pra carai Gosta sempre no cavalinho do papai Mas que cavalinho do bom, ele marcha pra carai Gosta sempre no cavalinho do papai Olha potoque, 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 potoque Cavalo bom não precisa de chicote Olha potoque, 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 potoque Nosso cavalo só na marcha no galopo Olha potoque, 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 potoque Cavalo bom não precisa de chicote Olha potoque, 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 potoque Nosso cavalo só na marcha no galopo Olha potoque, 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 potoque Cavalo bom não precisa de chicote Olha potoque, 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 potoque Nossa cabala só na marcha do galão Eita rapaz, bicho, esquipou bonito agora, hein Só no podcast É rojeção de voz, decora aí, viu, ó Te juro, cumpade Eita nóis Quando essa mina chega, senta na minha mesa Ela logo pede uma garrafa de cerveja Mistura com uísque, tequila com limão E fica piratinho, invadindo até o chão Quando essa mina chega, senta na minha mesa Ela logo pede uma garrafa de cerveja Mistura com uísque, tequila com limão E fica piratinho, invadindo até o chão Requebra, rebola, remexca o soço Ela é a sensação Enfinando o habitão Requebra, rebola, remexca o soço Essa mina é pra ação Pica, pica, pica até o chão Quando essa mina chega, senta na minha mesa Ela logo pede uma garrafa de cerveja Já mistura com uísque, tequila com limão E fica piratinho, invadindo até o chão Requebra, rebola, remexca o soço Ela é a sensação A mulher Chama na pressão Requebra, rebola, remexca o soço Já perdi o caminho Foi uma vodka doida que eu bebi ali Ô bicha doida, vodka marvada Eu só saí pra barra, eu vivo essa danada Minha mulher ligando, olha a canetada BRF tá na área, ela é danada Não se preocupe, meu amor, que eu vou de Uber Tenho um motor a partícula que me assume Hoje eu tô de boa, livre da BRF Se me pegar já tô de boa, sem estresse Não se preocupe, meu amor, que eu vou de Uber Tenho um motor a partícula que me assume Hoje eu tô de boa, livre da BRF Se me pegar já tô de boa, sem estresse Eita, vodka marvada, hein? Te juro, compai Ô bicha doida, vodka marvada Eu só saí pra barra, eu vivo essa danada Minha mulher ligando, olha a canetada BRF tá na área, ela é danada Não se preocupe, meu amor, que eu vou de Uber Tenho um motor a partícula que me assume Hoje eu tô de boa, livre da BRF Se me pegar já tô de boa, sem estresse Não se preocupe, meu amor, que eu vou de Uber Tenho um motor a partícula que me assume Hoje eu tô de boa, livre da BRF Se me pegar já tô de boa, sem estresse Eu chamo o Uber pra mim Eu já tô bebendo Já perdi o caminho Foi uma vodka doida que eu bebi ali Eu chamo o Uber pra mim Eu já tô bebendo Já perdi o caminho Foi uma vodka doida que eu bebi ali Eu só sentou nesse negócio, meu filho Bebeu? Rapaz, é assim, ó Se beber não dirija, se dirigir não beba, hein Eu chamo o Uber Vai fazer um som na cidade ou na roça Eu chamo o som de voz Que a moça não gosta Se vai rolar o som, não fica pro paredão Eu chamo o som de voz Que o piseiro é pesadão Se vai fazer um som na cidade ou na roça Eu chamo o som de voz Que a moça não gosta Se vai rolar o som, não fica pro paredão Hoje eu sou de voz Que o piseiro é pesadão Aqui é pesadão, não, é pesadão É uma carreta de borrô, é tonelada, meu irmão Aqui é pesadão, não, é pesadão Quem não aguenta bebe leite, saco, meio que é pesadão Aqui é pesadão, não, é pesadão É uma carreta de borrô, é tonelada, meu irmão Aqui é pesadão, não, é pesadão Quem não aguenta bebe leite, saco, meio que é pesadão Eita, meu irmão Assim é tudo mais, ônibus Chuma lá, cadra Tá bom, avisando, hein Quem não tem as mães no ventral Que vai fazer um som, na cidade ou na roça Chama, som de voz Que a moça não gosta Se vai rolar o som, não fica pro paredão Que vai fazer um som, na cidade ou na roça Chama, som de voz Que a moça não gosta Se vai rolar o som, não fica pro paredão Hoje eu sou de voz Que o piseiro é pesadão Aqui é pesadão, bom, é pesadão É uma carreta que empurrou a tonelada, meu irmão Aqui é pesadão, bom, é pesadão E numa venda bebe leite, sai do meio que é pensão Aqui é pesadão, bom, é pesadão É uma carreta que empurrou a tonelada, meu irmão Aqui é pesadão, bom, é pesadão E numa venda bebe leite, sai do meio que é pensão Aqui é pesadão, bom, é pesadão É uma carreta que empurrou a tonelada, meu irmão Aqui é pesadão, não, é pesadão Que não aguenta, bebe, leite, chato, me que é pesadão Eita nóis O rapazou que empurrou, hein Aqui é pesadão Vai tomar pinga na rua, mas em casa leva gaia Essa é a vida de quem vive na gandaia Fala que é pegador, porque sai com a mulherada É só na rua, mas em casa não faz nada Vai tomar pinga na rua, mas em casa leva gaia Essa é a vida de quem vive na gandaia Fala que é pegador, porque sai com a mulherada É só na rua, mas em casa não faz nada Tira onda de playboy, de galã e sapadão Mas não vale nada, elas querem sentir pressão Elas querem sentir pressão, elas querem sentir pressão Aqui é pegador, porque sai com a mulherada É só na rua, mas em casa não faz nada É só na rua, mas em casa não faz nada Se não tiver se liga, e elas querem sentir pressão E elas querem sentir pressão Elas querem sentir pressão Carro top rebaixado, aquele mega solzão Que é ostentação do cabra que tem dinheiro Se não tiver se liga, e vai tomar pinga na rua, mas em casa leva gaia Essa é a vida de quem vive na gandaia Fala que é pegador, porque sai com a mulherada É só na rua, mas em casa não faz nada Vai tomar pinga na rua, mas em casa leva gaia Essa é a vida de quem vive na gandaia Vai tomar pinga na rua, mas em casa leva gaia Essa é a vida de quem vive na gandaia Ô, repoleção do caramba, seu Se liga, cumpade Se não cuida, tem quem cuida, hein Se liga, cumpade Tchau 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 Eu não sei o porquê, se foi ou sem querer Que você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer, se era amor ou não Essa mulher bandida Eu estou apaixonado, que louco por você Coração desesperado, sem saber o que fazer Eu estou apaixonado, que louco por você Coração desesperado, sem saber o que fazer Você entrou em minha vida E me deixou num beco sem saída Eu não sei o porquê, se foi ou sem querer Que você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer, se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não sei o porquê, se foi ou sem querer Que você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer, se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não sei o porquê, se foi ou sem querer É tudo pra mim, você foi embora E me deixou na solidão Te amo, te amo, te amo Eu vou cruzar o mar E se você me faz bem E quando estou com você Fabiana, volta pra mim Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração E se você me faz bem E quando estou com você Fabiana, volta pra mim Por que está agindo assim? Eu estou aqui Na mesa de um bar Tentando te esquecer Tentando superar Mas você não sai Da minha mente E o meu coração É independente Momentos que passamos Juntos Você é a dama E o vagabundo Olhar e troca de olhar Amor e troca de amor Vão viver feliz Em um jardim de glória E com o tempo eu vou E superar Embriagado estou Na mesa de tibá Eu sei que o coração Eu sei que o coração Vai doer Ele só pensa em você E com o tempo eu vou E superar Embriagado estou Na mesa de tibá Eu sei que o coração Vai doer Vai doer Ele só pensa em você Meu amor E eu sei que o coração 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 Essa é mais uma Corrigado Usa chapéu botinho E seu estilo É diferente Gosta de dançar Pesito E cafézinho Coente Usa chapéu botinho E seu estilo É diferente Gosta de dançar Pesito E cafézinho Coente O nome dela é Rosilene Moça bonita Caprichada É de família humilde Que curtiu uma maquejada O nome dela é Rosilene Moça bonita Caprichada É de família humilde que curte uma vaqueja danciada E o vaqueiro apaixonou E o vaqueiro apaixonou E o vaqueiro apaixonou No sorriso da morena que o vaqueiro se encantou E o vaqueiro apaixonou E o vaqueiro apaixonou E o vaqueiro apaixonou Se a morena for embora, o vaqueiro morre de amor Meu bem, se você for embora O vaqueiro aqui já era, viu? O vaqueiro tá doidinho, por amor, você Hoje tem vaquejada, hoje tem paredalga Me churrasco com o vaqueiro É só a expectação As minas vidas, meu cavalo, aladão Hoje tem vaquejada lá no centro, o vaqueirão Alô, meu patrão Filma a torreira de invitações O moral dos cantinhos Hoje já lavei o meu carro Filma a torreira de meu paredão No meu chá da caminha, o filho vai descendo até o chão Já coloquei a cela, meu cavalo, aladão Preparei o meu remoto dentro do meu caminhão Me acompanhei a bebida e comi Dei a manjeirada com o churrasco com o vaqueiro Hoje tem vaquejada Hoje tem vaquejada, hoje tem paredal Meu churrasco com o vaqueiro É só a expectação As minas vidas, meu cavalo, aladão Hoje tem vaquejada lá no centro, o vaqueirão Hoje tem vaquejada, hoje tem paredal No churrasco com o vaqueiro É só a expectação Daqui as minas vidas, meu cavalo, aladão Hoje tem vaquejada lá no centro, o vaqueirão E essa é a composição do nosso parceiro Vilmar Ferreira Divulgações Não pense que foi tão fácil, que foi tão difícil assim Despedida da minha família E morar em só cantinho Despedida da minha família E morar em só cantinho Tá gravado na memória Não existo jamais Eu fui buscar melhora Dentro de Minas Gerais Eu fui buscar melhora Dentro de Minas Gerais Antes que eu trabalhei Mas não foi tão difícil assim Agora eu vou de volta Da minha família em só cantinho Agora eu vou de volta Da minha família em só cantinho Minha família em só cantinho Pensa na lavada de swing Que bom, hein? Aumenta o som aí Simbora Oh Fabiana A dona do meu coração Você é tudo pra mim Você foi embora Me deixou na solidão Te amo, te amo, te amo Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração A dona do meu coração Só você me faz bem Quando estou com você Oh Fabiana Volta pra mim Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração Só você me faz bem Quando estou com você Oh Fabiana Volta pra mim Por que está agindo assim? Vilmar Ferreira Oh potência do Tocantins Eu fiz que foi tão fácil Que foi tão simples assim Despedi de minha família E embora de Tocantins Despedi de minha família E embora de Tocantins Está gravado na memória Não esqueço jamais Eu fui buscar melhora Dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei Não foi tão fácil assim Agora estou de volta Pra minha família em Tocantins Agora estou de volta Pra minha família em Tocantins Meu família em Tocantins Eu não sei o porquê Se for eu sem querer E você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Ei, 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 paixão Se a fala de amor Que o fascinante Fala mesmo É paixão demais Viva lá Eu estou apaixonado Que louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Eu estou apaixonado Que louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Você entrou em minha vida E me deixou Num beco sem saída Eu não sei o porquê Se for eu sem querer E você se mudou da minha vida Eu já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não sei o porquê Se for eu sem querer E você se mudou da minha vida Eu já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Alô, nação corroseira Corrosando nesse dia Repertório de pegada Porque o velho Itaú Grande composição Meu grande parceiro Nilmar Ferreira O potente do Tocantins Gravando aqui no estúdio Mas que o tobe E me deixou A roça do Lenin Corrosão Leibício Dias Repertório de pegada O velho Itaú Eu pensei que foi tão fácil E foi tão simples assim Despedi de minha família E mora no Tocantins Despedi de minha família E mora no Tocantins Estão gravando na memória Estão gravando na memória Não esqueço jamais Eu vou buscar melhoras Dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei Não foi tão fácil assim Agora estou de volta Pra minha família Em Tocantins Agora estou de volta Pra minha família Em Tocantins Com a minha família Em Tocantins Alô meu padrão Alô Vilmar Ferreira É o potente do Tocantins Esse é o divulgador moral Chama na bota A galera A galera dos paredões Bota pra pôr aí Coloca a tela no meu cavalo E pro meu gibão de couro Com a botina invocada Pra correr uma boiada E volta para casa Percorrendo meu caminho Com meu gibão de couro Tudo cheio de isso E no outro dia Eu acordo Com o cantar do galo Já celebro meu cavalo Pra uma solta de nervinho Quando amanhece o dia A lenda estava lotada O grito da mulherada Era tudo que eu ouvia Chama na bota A gente, ó Na rock errada Tem que ver Mulher pra gente dançar Tem lourinha e ruivinha Morena pra namorar Balançando o rabetão O vaqueiro tá animado No meio da multidão Gritando com a mulher O mexe, 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 mexe Mexe o rabetão O mexe, mexe Vai quebrando até o chão O mexe, mexe, mexe Mexe o rabetão O mexe, mexe Vai descendo até o chão Eita, essa galera massa Do meu tocantins Galera de Minas Gerais A tosas vai pirando Chama na bota A gente, ó Sous-titrage Société Radio-Canada